A gente é cobrado para ser profissional, e ser profissional é ouvir, fazer o seu trabalho e ir embora. Então muitas vezes a gente deixa passar batida. Quando eram escravos, não podia revidar, não podia contestar, não podia discutir. Então o que era o sistema? Não vou discutir, porque eu não vou para o tronco. Como o nosso país foi realmente o último a acabar com a escravidão, então talvez a gente ainda demore mais para se desvencilhar de tudo isso que aconteceu. Não digo que o Brasil é um país racista, mas é um país que carrega um vício antigo. Vai existir se a gente continuasse acovardando, para poder manter o emprego, para poder estar ali inserido num grupo de amigos. Então a gente precisa se manifestar contra para poder acabar com essa raiz, para poder acabar com isso. A pessoa saber que se ela falar, ela vai ser punida. Eu sou de 80, de 1980. É uma época que o rap consolidou no Brasil. Você em Minas, no meu caso eu em Pozo Alegre, ouvindo um cara de São Paulo, falando dos problemas de lá. Você fala, bom, mas isso acontece aqui também, sabe? Você começa a enxergar as coisas de outra maneira. Na época, o que se pregava muito era a autovalorização, consciência humana, GOG, Racionais MC, Taíde, G1, Comando de MC, tem muita gente. Ouvi as coisas no rap e depois, com a chegada da internet, eu comecei a pesquisar. Muita gente morreu, muita gente apanhou, muita gente sofreu. Teve muita luta, muita luta para eu chegar hoje e sentar aqui e estar dando uma entrevista. Eu sabia que muita gente não iria entender e muita gente iria me apoiar. As pessoas que não me entendem, eu imagino que existem duas situações. Ou ela não sabe o que está dizendo, não tem capacidade de compreender aquela situação, ou ela concorda e ela é racista. Naquele jogo, estava muito pesado, os xingamentos estavam constantes, estavam muito fortes. Então, eu tomei aquela atitude de falar com o juiz. E como o juiz não entendeu aquilo que eu estava falando, ele inverteu a situação. Ele disse que eu estava provocando a torcida do Grêmio e os torcedores acharam que aquilo ali era um motivo de vitória. Começaram a comemorar. Aí o sentimento meu foi de raiva, de ódio mesmo. Ela errou? Ah, ela já provou, todo mundo sabe que ela não é racista. Mas ela teve aquela atitude e ela poderia influenciar muita gente, muita criança, muita gente aí, achar que aquilo é certo. Não é, por isso ela vai ser punida. Pra gente que dá a minha idade pra trás, assim, enxerga com mais clareza, assim, de você estar andando numa calçada e a pessoa atravessar pra outra calçada, quando tá vindo na sua direção, sabe? Ou segurar a bolsa. A pessoa tá esperando o elevador e quando o elevador chega, você entra, a pessoa não entra. Pra mim é fácil. A dura é pra quem não tem as mesmas condições que eu tenho. Você tem que ensinar o seu filho a não revidar, não ser violento, mas como é que você vai ensinar ele também a não aceitar isso? Sabe que é meu filho, aí quando passam eles ficam macacos, não sei o quê, ficam gritando esse tipo de coisa na escola. E muitas vezes o pai mandou, a mãe mandou. Se eu ensinar que ele tem que aceitar esse tipo de coisa e que isso é certo, eu não tô sendo um bom pai. Pra cada pessoa que se posicionou contra a minha atitude, milhares se posicionaram a favor. Eu vejo que é a minoria. Então, se a minoria vê que tem punição, que o negócio é sério, aí essa minoria acaba sumindo. Não maltrate o seu pretinho que lhe faz tanto carinho e no fundo é um bom rapaz. Se ela não fala, se ela não pratica, ela não passa pro filho. Aí o filho não passa pro neto. Então você vai acabando dessa maneira.